Eu nesta tarde queria convidar os irmãos a abrir a Palavra de Deus em Mateus 6 e nós vamos ver um episódio em que os discípulos pediram a Jesus Mestre, ensina-nos a orar. É uma passagem muito conhecida de todos os irmãos, por isso em Mateus 6 mas nós não vamos logo para o versículo 9 onde está a oração a famosa oração que ficou conhecida na história pela oração do Senhor em português então, pelo menos de Portugal, não é? É a oração do Pai Nosso, certo? Não sei se no Brasil, nas outras comunidades é a mesma coisa mas é a oração que todos nós conhecemos como sendo a oração do Pai Nosso Então hoje nós vamos nos debruçar sobre a oração do Pai Nosso ou a oração do Senhor Jesus, amém? Então, mesmo antes de Jesus começar a dizer aos discípulos como é que eles deviam orar Jesus, na realidade, fez algumas recomendações aos seus discípulos antes mesmo de os começarem a ensinar a orar e era aí por aí que eu queria começar Portanto, Mateus 6 e nós vamos começar no versículo 6 Amém? Diz então a Palavra de Deus o seguinte Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta Orarás ao teu Pai que está em secreto E teu Pai que vê em secreto te recompensará E orando não useis de vãs repetições como os gentios Porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos Não vos assemelheis, pois, a eles Porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade Antes de lhe pedir Irmãos, estou a acompanhar? Agora vamos ficar por aqui Que eu quero que nós façamos nesta tarde a oração do Pai Nosso todos juntos Mas antes de chegar à oração do Pai Nosso Jesus faz aqui uma série de recomendações Eu hoje queria falar sobre 6 níveis Nós vamos encontrar na oração de Jesus 6 níveis Ou 6 coisas 6 aspectos-chave de como nós devemos orar Mas antes, queria ressalvar aqui algo muito importante Quando Jesus fala que o Pai Que vê em segredo a nossa oração nos recompensa Isto estava a fazer uma alusão Àquelas pessoas que achavam que por orar em público Chegar e levantar a sua voz para toda a gente ouvir bem Alguns gostavam de orar nas praças Onde toda a gente via Ah, aquela pessoa é muito espiritual E Jesus está a adverter no sentido Dos seus discípulos Em vez de imitarem esse tipo de coisas Na realidade, procurarem um lugar reservado Em secreto Que é Deus em secreto Que recompensa Depois acrescenta mais Para não usar de vãs repetições Irmãos, não vamos confundir orações com rezas Jesus está aqui a falar Quando orares não useis de vãs repetições Às vezes as pessoas associam isto Àquelas pessoas que utilizam rezas e mesinhas Que repetem, repetem Nós temos de ter cuidado Nós mesmos como filhos de Deus Nascidos de novo Quando oramos Se oramos todos os dias por alguns assuntos Que isso não sejam vãs repetições Porquê? Para não sermos como os gentios Que acham que pelo muito pedir Ou pelo muito orar Pelo muito estar ali Tentar sacar as coisas da mão de Deus Deus dá cá E repete, repete, repete Como se esse esforço Escutem com muita atenção Como se esse esforço É que fizesse com que Deus desse a resposta Mas Jesus está a ensinar para não fazer isso Porque não é pelo muito Deus ouvir que Ele responde à oração Não sei se os irmãos estão a acompanhar Mas é o que está aqui escrito Pelo menos é o que eu entendo Do que está aqui escrito Porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos Não tem a ver com muito falar E Jesus ainda acrescenta Não se assemelhais Nem sequer se assemelhem a esses Pois diz algo que é muito importante Isto é que é chave para nós Como seus filhos Que o vosso Pai Sabe que tendes necessidades Antes Que a gente o peça Amém? Então eu vou agora embrulhar aqui isto Muito bem embrulhadinho Portanto Não é por nós Falarmos muito alto Mudar o tom de voz Quando oramos Espero que os irmãos entendam Que eu não estou a criticar quem faz Não estou a ir contra quem faz Ou tenho essas tendências De fazer dessa maneira Espero que os irmãos entendam Que eu estou a dizer Que não é esse tipo de coisas Que faz com que Deus responda à oração Se há pessoas que gostam de mudar a voz Olha É com eles Não é comigo Eu tento ser o mais normal possível Quando ora a Deus Também tenho os meus tiques Acho que toda a gente tem assim uns tiques Quando temos A presença de Deus Ficamos assim Em chama Não é? Às vezes temos assim Uma postura um bocadinho diferente Mas não é isso que faz a diferença Eu vou dizer uma coisa Que eu espero não chocar ninguém Não é o facto de Orarmos De joelhos Ou orar em pé Que faz a diferença Vou dizer outra vez Não é o facto de orarmos de joelhos Ou de pé que faz a diferença É aquilo que está no nosso coração Obviamente se alguém é motivado por Deus Para orar de joelhos Muito bem, façam Siga a instrução de Deus para si E sabem Eu estou a dizer isto porquê? Porque às vezes há pessoas Ah, quando eu oro de joelhos Eu sinto que Deus responde às minhas orações Se eu oro de pé É como se Deus não ouvisse Há pessoas que entram assim nestas coisas Como se a forma de orar Trouxesse mais resultados Do que outras formas de orar Isso Isso não nos faz lembrar nada Como se Ah, se eu fizer assim Deus vai responder melhor Do que se eu fizer de outra forma É como se tivesse um umblet de sorte Nunca compararam nesse sentido, não é? Ah, se eu orar desta maneira Se eu orar de joelhos Então aí Deus vai responder Parece que dá mais sorte Parece que Deus dá mais sorte Se orarmos dos joelhos do que o ar de pé E aqui não há sorte Não há esse tipo de coisas Isso não vem de Deus Então vamos Antes de começarmos a falar sobre A oração que Jesus ensinou a orar Vamos procurar desmistificar estas coisas na nossa vida Observem Tenham cuidado Conforme como oram E se isso faz sentido Para alcançar a resposta de Deus Amém? Então Eu vou pedir aos irmãos Para ficar de pé Eu vou pedir aos irmãos Que repitam após mim A partir do versículo 9 diz Portanto Vós Oreis assim Eu vou pedir aos irmãos Que repitam após mim Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha o teu reino Faça a tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso De cada dia Dá-nos hoje E perdoa-nos As nossas dívidas Assim como nós Temos perdoado Aos nossos devedores E não nos deixeis cair Em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu É o reino O poder E a glória Para sempre Amém Amém Os irmãos podem sentar Então Esta foi a oração Algumas versões são um bocadinho diferentes umas das outras Mas o que interessa é o contexto Da oração Eu tento pensar que se Jesus Entendeu ensinar a orar desta forma É porque isto é uma forma poderosa de orar Jesus não ia ensinar uma coisa assim qualquer Oh Ah estão os discípulos a querer que eu lhes ensine isto Pronto Deixa cá ver Pronto Eu digo assim Eu penso que Jesus quando ensinou sobre orar Ele preparou muito bem a forma Como os ensinar Então nós podemos tirar algumas coisas para nós hoje Que fala sobre como Jesus ensinou a orar Eu vou já dizer quais são os níveis Eu disse que íamos encontrar seis níveis O primeiro deles é o louvor Digam comigo louvor O segundo Prioridades Provisão Perdão Proteção Louvor Os irmãos hesitaram porque realmente Eu já tinha dito louvor antes, não é? Então vamos dizer louvor novamente Louvor novamente Pronto Porque é para o professor de irmãos Percebendo que eu não me enganei desta vez Está bom? Aparece em primeiro e aparece no fim Eu não me enganei desta vez Então Vamos todos olhar agora para o versículo 9 E vamos falar sobre louvor Muito rapidamente Muito rapidamente A palavra de Deus diz Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o teu nome Então quando Jesus ensinou Como nós devemos orar Ele falou para os seus discípulos Mas hoje fala para nós Nós devemos louvar O nome de Deus Digam O nome de Deus O que é o nome de Deus? Uma boa pergunta O que é o nome de Deus? Pensava que ia ouvir uma resposta E os irmãos ficaram a olhar para mim Hummm Quando nós dizemos Santificado seja o teu nome O que é que nós estamos de facto a dizer? É aqui que eu quero agora Ficar a atenção dos irmãos Eu tenho aqui alguns Significados do nome de Deus Eu vou focar muito dentro do Dentro do Jeová Deus Então nós sabemos que Deus se manifestou Ao longo da história Como Jeová Jiré Que é Aquele que providencia Então quando nós nos referimos Ao nome de Deus Nós estamos a referir-nos A aquele que Providencia Eu agora vou tentar avançar Muito rapidamente Tá bom? Jeová Shalom É o Deus que é a nossa paz Jeová Rafa O Deus que Cura Jeová Nisi Aquele que é a nossa bandeira Isto significa que ele é A nossa vitória Ok? Está associado A um contexto de guerra Portanto é a nossa bandeira No tempo de guerra É ele que Alcança a vitória para nós Não é? Mas há mais Deixem-me só mencionar Todos os que eu tenho aqui Isto eu trabalho A pesquisar isto Portanto eu tenho que dizer Tudo aos irmãos Jeová Rui Que ele é o nosso Pastor Os irmãos sabem De onde é que saiu Esta expressão De ele ser o nosso Pastor Eu achei muito interessante Então eu vou contar A história Isto tem a ver Com o rei Davi Ainda antes De ele ser rei Como os irmãos Devem lembrar Davi era pastor E então quando Davi entendeu E teve revelação De Deus Daquilo que Deus Representava para ele Ele exclamou Da mesma forma Como eu sou Para as minhas Ovelhas Deus é para mim Jeová Rui Que o Senhor Que o Senhor É o meu pastor E daí nós entendemos Quando Jesus Tem salmos Quando Davi tem salmos E diz O Senhor É o bom pastor Nós estamos a falar De alguém que entende E sabe o que é ser Pastor E pelos vistos Davi Gostava de ser um bom Pastor Para as suas ovelhas E ele entendeu Aquilo que Deus Era para ele Eu vou lembrar Alguns aspectos Da história Davi deu só O trabalho De matar um leão Para ele não fazer Mal às suas ovelhas Ele podia ter pensado E pá Um leão Ele apanha Duas ovelhitas Como duas ovelhitas Fica de barriga cheia E o cá Me livro Pronto Olha São duas ovelhitas Continua a ter o rebanho E aqui estou eu Não tenho de passar Por uma situação De me defrontar Com um leão Também defrontou Um urso Ele não apenas Os 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 tentou Distrair Ou despistar Ele fez questão De os matar Para eles não voltarem A aparecer E para Virem atacar As suas ovelhas Isto coloca-nos Noutra dimensão Da compreensão De como nosso Deus funciona Ele que de facto Quer eliminar Os inimigos Da nossa vida Amém Isso fala-nos De uma das características Ser o bom pastor Não só aquele que protege Mas aquele que protege No sentido De estar ali A cuidar de nós Mas protege No sentido De deixar que os inimigos Não cheguem A nós Se quer Irmãos Se calhar não sabem Mas Mas na altura Eu acho que os Então se ele fez isto Ao leão E ao urso Eu imagino os lobos Vocês já imaginaram os lobos A irem lá de volta Do rebanho É lá à volta Do rebanho De Davi Isto é Como o nosso Deus funciona Também Eles chegam Começam a olhar Para as ovelhitas Opa Antes de a gente Atacar Vamos certificarmos Que este não é O rebanho Do Davi Começam todos E depois começam A ouvir a harpa Terlum 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 Opa Vamos fugir daqui Este é o rebanho Do Davi Que ele está ali A tocar a harpa E ele é que anda A tocar com a harpa Quando toma conta das ovelhas Ele era tão bom Pastor irmãos Que ele até dava Música às ovelhas Vocês já pensaram nisso? Isto é que é um bom Pastor a sério Então Voltando à mensagem Estou simplesmente A querer fazer Que os irmãos Entendam O que é Este significado Ser um pastor Ok? E há outro Que ele é a nossa justiça E eu vou ficar por aqui Pelos significados Não, vou acrescentar mais um Hoje que andamos El Shaddai El Shaddai O Deus Todo-Poderoso Então Quando nós oramos Quando entramos Na sua presença Para Orar Nós o louvamos Pelaquilo que ele É O que é que ele é? Agora vou resumir isto Ele é o nosso Providenciador Ele é a nossa paz Ele é aquele que cura Ele é tudo isso Para nós É aquele que nos dá A vitória É aquele que é o nosso Bom Pastor E é aquele que faz Justiça por nós Então este é um Aspecto-chave Da nossa vida De oração Louvor Pelaquilo que ele é Por isso nós Precisamos de saber O nome do nosso Deus Para colocar o nome Do nosso Deus No seu devido contexto Quando nós oramos Nós devemos ter Consciência Ao Ao Deus Ao qual oramos E trazemos à existência Na nossa oração Aquilo que ele é Estão a entender Irmãos Estão todos muito sérios Mas eu espero que os irmãos Possam estar a entender Trazemos à existência A natureza de Deus Para a nossa oração Este é o primeiro passo Os irmãos querem saber o segundo? Mesmo que não quisessem Lá tem de ser, não é? O segundo Vamos para o versículo 10 O versículo 10 Diz Venha ao teu reino Faça-se a tua vontade Assim na terra Como no céu Então Jesus condicionou Pelo menos é o que eu vejo aqui Quando nós oramos Devemos estar conscientes De que há prioridades Na nossa oração E o motivo pelo qual oramos É acima de tudo Para que a vontade de Deus Seja estabelecida Ok? Então o motivo pelo qual Devemos orar Acima de tudo É para que a vontade de Deus Seja estabelecida O que é que eu estou a querer dizer com isto? Há várias formas De nós interpretarmos isto Uma delas Acho que já contei uma história Que há uns tempos atrás Daquela senhora Que teve uma zanga com o marido Então ela estava zangada com o marido Eles discutiram E naquela o marido sai Pega na moto E vai-se embora E a senhora Ainda zangada com o marido Orou e disse Deus tu viste Quão mal o meu marido Me tratou agora Faz com que ele Caia da moto No nome de Jesus Amém Estão-se a rir Isto aconteceu Se calhar não assim Com esta forma Teatral Como eu estou a fazer Mas isto aconteceu E logo mais Isto Bum Oi ploiki E lá vai ela a correr Ter com o marido E em vez de ir ajudar o marido Está magoado Chamar os bombeiros Ou a ambulância Oh glória a Deus Que respondeu a minha oração Deus seja louvado Isto parece ridículo Mas há pessoas que fazem isto Não é aqui Nesta comunidade Eu sei Mas Irmetendam que isto Não tem nada a ver Com a vontade de Deus Ser estabelecida É uma oração Completamente Despropositada Não foi Deus Que respondeu A este tipo de oração Então nós precisamos Saber o que é Que devemos Orar Não devemos Orar coisas Fora do contexto Da palavra de Deus Fora do contexto Daquilo que é a natureza Do nosso Deus Amém Mas esta é a parte Se calhar mais fácil Nós conseguirmos observar Por isso eu estou a dizer Eu não acredito Que ninguém aqui nesta comunidade Tenha orações assim Deste género Descabidas Mas quando eu estou A olhar para aqui E que nós Para nós entendemos Que Acima de tudo É que a vontade de Deus Seja estabelecida É porque não é Acerca de nós Nós até podemos Ter uma necessidade E na nossa vontade Nós vamos Pedir a Deus Para que supra Essa necessidade Mas não tem Em primeiro lugar A ver com A nossa própria vontade De queremos pedir algo A Deus Tem a ver que A vontade de Deus Já está estabelecida E se nós temos Alguma necessidade Ele já supriu A vontade dele É de facto Ser o nosso Providenciador Então quando nós Oramos Não é porque Por nós próprios É para que Deus Possa estabelecer Na nossa vida A sua vontade Estão a atingir Mas Oh Então Deus Se puderes fazer Esta minha vontade Que acima de tudo É a vontade De Deus Então nós não vamos Pedir um favor A Deus Para nos Providenciar Com algo Para nos curar Para fazer justiça Por nós Isso não é Nós não Não é propriamente Um pedido Uma coisa Que Deus não tem Para dar Porque Ele já está A dizer antemão Que essa É a sua vontade Eu vou explicar isto Outra forma Isto é Acho que é Muda tudo A nossa forma De ver as coisas Nós sabemos Que aqui no Luxemburgo É uma benção Podemos receber Ajudas do Estado Por isto Ou por aquilo Eu quando comprei O apartamento Eu sabia Que havia Uma série De ajudas Que eu podia ter Então eu fui Querer saber Dessas ajudas Para beneficiar Delas Agora os irmãos Sabem que Quando se tenta Tratar dessas coisas A coisa É tão burocrática Que uma pessoa Quase quer desistir De andar a pedir As ajudas Parece que fazem A coisa De tal maneira Para ser tão difícil Conseguir a ajuda Alguém aqui Entende o que é Que eu estou a falar Ou não Mas nós temos De perseverar E estar ali Para tentar Chegar ao fim E ter a ajuda E depois Já ter os papéis Todos assinados E tudo Ainda demora Se for preciso Um ano Para reaver Algumas dessas Ajudas E os retroativos Alguns irmãos Entendem O que é que eu estou A falar E algumas pessoas Pensam que Para beneficiar De Deus É parecido É a mesma coisa Ah Deus tem Coisas boas Para mim Para me ajudar Então Andam lá Para encher Os formulários E andam E lutam E fazem E fazem orações E orações E orações E orações A Deus Porque estão A querer Sacudir Da mão De Deus Como se Deus Estivesse A guardar Não Não Esta provisão É para eu ficar com ela Se tu a queres Tens de lutar por ela Então estamos ali Deus E providencie Tu vês a minha necessidade E até Estamos quase A querer tirar as coisas Da mão de Deus Até que Deus Um dia Se chateia E se aborrece Oh Chateou-me tanto Que aquelas orações Pronto Toma lá Eu vou te providenciar Com isto Alguém já sentiu Que é assim? Mas eu quero ensinar Nesta tarde Que não é assim Porque ele já Providenciou E essa é a sua vontade Já está consumado E é a vontade dele Deus não está ali A segurar À espera que nós Passamos 500 sacrifícios Para depois também Podermos dizer Ah E as minhas orações Isto Foi uma luta Mas Mas eu consegui Que Deus me desse Qualquer coisinha Nosso Deus Não funciona assim Então vamos Voltar aqui Antes de Haver a nossa vontade Nós temos de entender Que há a vontade De Deus Nas coisas E ele quer dar Entendam outra coisa Deus é amor Certo? Toda a gente Já entendeu isto aqui Então Deus Não é Não é da amor É Deus é Amor Então Se nós vimos aqui Que Deus também é o Jeová Qual era Jirré Que é o providenciador Ele é Neste Ele tem lá Um celeiro E só depois De a gente estar ali Muito tempo A bater à porta Muito tempo de volta Dele Pronto Vão lá Um celeiro Pronto Levem umas Coisitas Do meu celeiro Porque ele tem provisão Não é assim que funciona Ele é Provisão E todo aquele Que já tem Deus na sua vida Já tem Provisão Entendem a diferença? Nós é que às vezes Temos Então se ele é provisão Ele não pode dar Outra coisa Da mesma forma Como ele é amor Ele não pode dar Outra coisa Que não seja Próprio da sua natureza Entendem? Então se Deus é amor Ele só pode dar amor Ele não vai dar Uma coisa contrária O que é amor? Se ele é provisão Ele só pode dar Outra coisa Se não provisão Se ele é a nossa paz Ele só vai dar Uma outra Não vai dar outra coisa Se não paz Para as nossas vidas É precisa que antes de mais Percebemos que é Por uma necessidade nossa Que porque nós queremos Alguma coisa Deus já nos deu E já é vontade dele Por isso que está aqui Faça-se a tua vontade Então quando nós orarmos Daqui para a frente Nós estejamos conscientes É vontade de Deus Então é meu Nós só vamos assinar No fundo Lembra-se do exemplo Que eu estava a dizer Temos de tratar De modo de burocracia O que Jesus faz Na realidade Diz assim Olha Eu já tratei tudo Só precisas de assinar Aqui no fim Para confirmar Que queres beneficiar de tudo Entendem a diferença? É assim que é o nosso Deus Amém Versículo 11 Diz O pão nosso de cada dia Dá-nos hoje Isto fala-nos de provisão Então Jesus ensina Quando oramos Nós devemos entender Que se tudo o que temos Vem dele Então ele é a nossa previsão Se tudo o que temos Vem de Deus Ele é a nossa previsão Vire-se lá para o irmão Que está ao seu lado Se tudo o que tens Vem dele Ele é a tua previsão Diga mais uma vez Mas ao outro irmão Se Deus Ui Já me perdi aqui Se nós entendemos Que tudo vem dele Desculpem Então ele é A nossa previsão É tão interessante Aqui na passagem Dizer O pão nosso de cada dia Dá-nos Hoje Então Se Deus é a nossa previsão Ele dá Ele dá Às vezes nós somos Tentados a pensar Que ele É como se fosse Um salário Nós trabalhamos Trabalhamos para alcançar E depois Deus Dá-nos uma recompensa Disso Como o patrão faz Dá-nos um salário Não é dado Já pagámos ali E andámos tudo O mês a esfolar Para conseguir ter o salário Isso não é dar Tem nem a diferença Oi o meu patrão Este mês Deu-me Deu o quê? Nós é que falamos Às vezes Ah o meu patrão Este mês Deu-me um bónus Deu-me um bónus Foi Lá fizeram uns cálculos Ah portou-se o benzito E não sei o quê E demos lá um dinheirito extra Não é dado É com base no trabalho Que foi feito Então quando está aqui Neste contexto De Deus ser a nossa provisão Não é uma provisão Baseada naquilo que a gente Possa ter feito É baseada naquilo que ele nos quer dar Por isso nós precisamos De aprender A depender dele Senão nós vamos dizer Se eu fiz alguma coisa Foi então a força do meu braço Então se foi a força do meu braço Ele não é a nossa provisão Nós pensamos que somos nós A nossa provisão Nós é que providenciamos Para a nossa casa Então vamos pensar Da forma correta Quando nós pedimos Previsão a Deus É para ele dar Não é para ele emprestar Não é para ele andar A fazer A negociar connosco Portares bem o doce Não portares bem Quase amargá-las E depois é tudo Qualquer coisinha Então nós temos De depender Diga comigo Depender E depender Neste contexto Eu vou falar de confiar Se nós confiamos De facto em Deus Que ele providencia Ou não Eu vou vos dizer uma coisa Que os irmãos Se calhar já sabem Quando tudo corre bem Nós somos os primeiros A correr para a frente A dizer assim Eu dependo de Deus Eu confio em Deus Certo? Mas quando as coisas Não estão a correr lá muito bem A gente em vez de correr para a frente Está a fazer contas Eu nem sei se este mês Tenho dinheiro para dar o dízimo Vou fazer aqui as minhas continhas Esta saiu-me dos dízimos Desculpe Vou dizer assim Eu devia ter dito outra coisa Foi como eu disse Estão a fazer as continhas Então Onde é que está o depender de Deus No meio do assunto Por vezes nós queremos alcançar as coisas Mas nós queremos estar no controle Nós queremos estar a dizer Desculpem lá Eu fiz alguma coisa Para conseguir isto Jesus está a ensinar Que é Deus dá Então nós não temos de ficar a pensar Mas como é que Ele dá? Ah, parem para pensar Se o nosso Deus é o El Shaddai Como nós já falámos atrás O Deus Todo-Poderoso Se calhar Ele consegue dar aquilo que Ele quiser O como Fica com Ele, não é? Acho que Às vezes nós temos atitudes Que questionamos Ah, mas como é que Deus vai fazer alguma coisa nesta situação? Como é que Deus não vai fazer alguma coisa nessa situação? Ele é o Deus Todo-Poderoso Alguma coisa impossível para Ele? Então nós precisamos de fato De confiar E confiar significa Ok, entreguei nas mãos dEle Ele está a resolver Eu vou esperar pelos resultados Amém Amém e amém Vamos avançar Versículo 12 E perdoa-nos as nossas dívidas Assim como nós temos perdoado Aos nossos devedores Então aqui nós estamos a falar claramente sobre perdão Então Jesus ensinou Quando nós oramos Nós devemos libertar perdão E há algo que eu queria dizer aqui Que eu espero que os irmãos recebam isto A forma como nós recebemos perdão Determina a forma como nós exercemos perdão O que eu estou a querer dizer com isto é Se nós por algum motivo tivermos situações na nossa vida Em que temos dificuldade em perdoar Isso provavelmente significa Que nós ainda não entendemos A dimensão do perdão de Deus Que alcançamos para nós mesmos Ao ponto de termos dificuldade em perdoar Porque quando nós conseguimos Ter a revelação Daquilo que Deus alcançou para nós Ao nos perdoar Nós Mais facilmente perdoamos Eu vou lembrar aos irmãos Algo que os irmãos já sabem Mas vamos refletir sobre isto Deus é bom E a sua Misericórdia Dura uns diasitos Deus é bom E a sua misericórdia Dura até alguém chatear Deus Pois está-lhe-se a ver com Deus Vamos substituir a palavra Misericórdia por perdão Agora já mexe um bocadinho Parece que já Mas é a mesma coisa Então misericórdia, perdão Então quando nós recebemos perdão Que dura para sempre Quando nós recebemos perdão Que dura quanto? Para sempre Nós libertamos perdão Que dura Para sempre Apanharam a revelação nesta tarde? Então vamos deixar que Deus trabalhe na nossa vida Se há alguma coisinha aí Eu já tive a lidar com situações De perdão também Que não há super-heróis Está bom? Mas quando nós começamos a entender A dimensão Daquilo que o nosso Deus fez por nós Ao ponto de dizer Que a misericórdia dele é para sempre Como é que eu posso achar Que não posso exercer misericórdia Para com alguém? Ou que não deve exercer misericórdia para sempre? Eu vou acrescentar uma coisa Eu vou meter-me agora em sarilhas em dizer esta Às vezes é mais fácil olhar para o Velho Testamento Para o sítio onde estão as leis Eu vou dizer esta É mais fácil olhar para o Velho Testamento Para tentar cumprir algumas das normas que lá estão Mas Jesus Resumiu Todos os mandamentos Em dois mandamentos Lembram-se quais são Mas há pessoas que passam mais tempo a olhar para os outros todos Olha irmãos Eu não sei como é que é Mas Se eu escasse um sítio E tivesse escolher entre ter um livro assim Olha, tens de fazer isto Toma lá este livro E eu abri o livro Tanta coisa que tenho de fazer Ou darem-me uma folhinha com duas linhas A dizer o que é que eu tinha de fazer O que é que os irmãos iam preferir Isto não é complicado, pois não Mas às vezes é mais fácil olhar para o Velho Testamento E dizer assim Ah, eu não roubei nada hoje a ninguém Estou safo Eu não matei ninguém hoje Sou um santo Eu não matei ninguém Uau, fantástico Mas quando a gente olha para o Novo Testamento Diz, olha É amar a Deus acima de todas as coisas E segundo Ao mal teu próximo como a ti mesmo Assim Torna-se mais complicado cumprir os dois Do que andar a cumprir os outros todos O assunto fica sério, não é? Está a ficar calor agora Então vamos receber a revelação que Jesus nos trouxe Amém? Vamos avançar Que já me passaram o sinal Que eu já estou a esticar o tempo Vamos lá Próximo Versículo 13 Versículo 13 fala-nos de proteção E não nos deixe cair em tentação Mas livra-nos do mal Então Jesus ensinou Quando nós oramos Devemos clamar Pela sua proteção Uma das coisas que nós podemos entender Ou Ver como Jesus lidou com a tentação Há um aspecto chave aqui Que é a palavra de Deus Nosso conhecimento A palavra de Deus Aquilo que sai da nossa boca Que é de acordo com a palavra de Deus Aquilo que nós praticamos Que é de acordo com a palavra de Deus Isso Na realidade Afasta-nos Da tentação E afasta-nos Do mal A morte e a vida Está no poder da língua Aquilo que nós dizemos Com a nossa boca Pode atrair mal Ou pode atrair bem Se for em situações À nossa vida E nós não sabemos A palavra de Deus Como Jesus sabia Jesus falou uma vez Que o diabo Foi-se embora Pois o diabo voltou Para tentar outra vez Jesus voltou a falar a palavra Ele foi-se embora Até que o diabo Foi-se embora Então quando o inimigo Tenta atingir a nossa vida Se nós estamos devidamente Equipados com a palavra de Deus Nós vamos lembrar-nos Da palavra de Deus Em vez de andar A querer fazer as coisas Ao nosso jeito Amém Então se nós queremos A proteção de Deus Neste caso Nós pedimos A proteção de Deus Certo Mas há coisas Na nossa vida Que trazem proteção Eu há pouco falei Por exemplo A brincar Mas falei dos dízimos Agora vou falar Um bocadinho mais a sério Nós não podemos pedir a Deus Para abrir as janelas do céu Derramar uma bênção tal Que nos advenha Maior a bastança Se nós não estamos A ser viés nos dízimos Nós até podemos pedir Mas a promessa É para aqueles que fazem Certo? Há outras coisas Tem a ver com a graça de Deus Que nós alcançamos Pela Vamos dizer Pela graça de Deus em si Mas há coisas Que nós alcançamos Por praticar certos princípios Amém? Os irmãos estão quase A dizer Aleluia Louvor Outra vez Vamos falar Outra vez De louvor Então no versículo 13 A oração termina Pois teu é o reino O poder E a glória Para sempre Então aqui Jesus coloca A dimensão do louvor Começa Coloca o louvor Noutra dimensão Jesus ensinou Que quando oramos Vemos louvar a Deus Pelo que ele Fez por nós Enquanto no início Jesus estava a falar Olha quando entrarem Na presença de Deus Louvem-no Pelaquilo que ele é Relembrem-se Lembrem-se Sabem que a gente dizer Santificado seja o teu nome Não é para lembrar a Deus Aquilo que ele é Ele já sabe quem é que ele é Nós é quando entramos Na sua presença Precisamos nos lembrar Daquilo que ele é Então quando nós Entramos na presença de Deus No início Vamos lembrar-nos Daquilo que ele é No fim Depois de colocarmos Os assuntos diante de Deus Vamos louvá-lo Pelaquilo que ele fez Nós já colocámos Os assuntos diante de Deus Então Deus faz algo A nosso favor Amém? Então Quando nós estamos aqui A falar Teu é o reino Olha vamos agradecer a Deus Pelo reino de Deus Que atingiu a nossa vida Irmãos Nós somos Salvos Enquanto para alguns Olha Ainda se prega Olha Chegado o reino de Deus É para vocês E alguns até rejeitam Nós já estamos do lado Daqueles que Já receberam o reino de Deus Vamos dizer assim Se há bênção Que se pode ter Essa É uma das maiores É a maior que se pode ter É a que faz a diferença Ao fim e ao cabo Então Nós falamos Falou aqui na oração Onde é que está Teu é o reino O poder Nós sabemos Que nos foi dado Poder Ele fez de nós Reis E sacerdotes Para reinar aonde? Quando estivemos todos lá Na eternidade São promessas Para o tempo de agora Amém? Então aquilo que ele fez Aquilo que ele deseja fazer Para nós Agora E qual é o outro? A glória Para sempre Se há coisa Com a qual Nós nos podemos Maravilhar Irmãos É com a glória de Deus Falamos da presença de Deus Que não andamos aqui A procura de um Deus Que não se manifesta Que está lá longe É um Deus Que se revela a nós Ele deseja Revelar a sua glória a nós Por isso é tão bom Quando nós nos reunimos Em tempos de louvor E adoração Nós podemos sentir Que o ambiente muda E que Deus está presente No nosso meio Então isso é uma Vamos dizer assim É algo sobrenatural Que acontece Mas porque Deus Nos deseja abençoar Com a sua glória Eu já disse isto Várias vezes Nós devemos entender E valorizar Aquilo que temos Irmãos No Velho Testamento Ninguém sentia A presença de Deus Houve poucos Que tiveram direito a isso Ou acesso a isso Hoje porque Podemos ser seus filhos Nós podemos experimentar A sua presença em nós Os irmãos não se sentem Especiais por saber isso Deus habita em nós Nós podemos senti-lo Há coisa Há 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 Vamos nos lembrar Que foi ele Que não se escolheu Primeiro Há